Fala povo caracense, escutando aqui a Alvorada FM A melhor rádio de Minas Gerais, depois lá da Rádio Sucesso, lá do Ricardo de Barbacena, né? Então, a gente tá saindo aqui da cidade de Santa Bárbara Nós vamos ter um lugar ali, na frente Aí daqui a pouquinho a gente volta, valeu! Agora que saindo aqui da cidade de Santa Bárbara No trevo de entrada E a gente pegando a rodovia que liga Santa Bárbara a Barão de Cocais E a Serra do Caraça lá no fundo Daqui a pouco eu mostro pra vocês a serra Tem um ponto ali muito bacana ali na frente A gente dá pra vê-la muito bonita e majestosa Só um momentinho Voltando agora aqui com a Legião Urbana, né? Eduardo e Mônica Aí o ponto que eu falei pra vocês é aquele lá, ó Olha a serra no fundo aí Vou ver se consigo dar um zoom nela aqui, ó O motor vai um pouquinho mais devagar Ali, ó E o Caraça tá bem atrás ali Vamos lá, vamos seguir em frente Vamos lá Acho que tem outra visão bacana aqui também Pode ir, acelera o motor Aí vai devagar um pouquinho agora Vou ver se eu consigo dar um zoom na maravilhosa serra do Caraça Olha aí Essa é a visão que os turistas têm Quando chegam aqui à cidade de Santa Bárbara É isso aí Pouco a gente volta Chegando agora aqui no trevo de... do Caraça Da entrada pro Caraça, lá pro Sumidouro É... pro Mal Santana do Morro Nós vamos entrar aqui, ó Nesse trevo aí Acesso ao Santuário do Caraça Vamos lá Fala pessoal Uma coisa bacana que eles estão fazendo aqui, ó São duas empresas em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara É a GSM e a MR Mineração Elas estão fazendo o recapiamento total aqui da... Da estrada do... do Caraça Que dá acesso até o... até o Caraça, tá ok? Uma obra muito bem feita e bacana Então é a Prefeitura de Santa Bárbara Em parceria com a GSM E... e... e a MR Mineração Ao som do Rick Astley Chegando aqui no distrito de... Brumau Depois de Brumau vem Sumidouro Santa Bárbara Aí vem a cidade do Caraça Distrito do Brumau Teve um torneio de xadrez do Caraça Que o pessoal ficou hospedado aqui, ó Nessa pousada... é... Maria Francisca Pousada muito bacana aqui Na estrada do Caraça São várias e várias pousadas, tá ok? Então vamos lá, vamos seguir em frente Aí pessoal, chegando agora no nosso destino aqui, ó Na estrada do Caraça Antes de chegar no Sumidouro É... é o Pesquepague Bela Vista Um local muito bacana aqui Na estrada do Caraça Um Pesquepague muito visitado Que tá aberto agora, né? A onda roxa acabou aqui na região Pesquepague Bela Vista Aí, ó... muito bacana Daqui a pouco a gente mostra lá A parte interna E como que é lá dentro lá Tá bom? Valeu! Aí pessoal, agora chegando aqui no... Dentro do... Do Pesquepague Bela Vista É... a gente tá com uma restrição de... Vocês podem ver Que o ambiente aqui é pra mais ou menos 120 pessoas Mas tá bem restrito, tá? E é pra... aí... Mostrar primeiro o Edvaldo aqui Edvaldo, tudo bem? Tá restrito pra quantas pessoas agora no momento? 40 pessoas 40 pessoas, né? Seguindo direitinho as regulamentações, os protocolos, né? Aí vou dar uma mostrada aqui Aí gente, tem esse ambiente aqui do lado de cá Aqui o pessoal aí, né? Comendo aquele peixinho gostoso E tem lá embaixo também a pessoa que... Aqui tá um pouquinho escuro A pessoa não quiser pegar o peixe pronto Ela pode pescar também lá embaixo aqui, ó Tem a lagoa que a pessoa pode pescar lá E mandar limpar o peixe também Então levar pra casa, tá ok? Então uma coisa muito bacana aqui na rodovia do Caraça É o Pesquepague Bela Vista Ok? Valeu Aí pessoal, agora chegando aqui na... Na lagoa do Pesquepague Bela Vista Aqui na estrada do... Do... do Caraça No sumidouro distrito Subdistrito Do sumidouro aqui na cidade de Santa Bárbara Então aqui você pode Vir aqui, se divertir Pegar seu peixinho Levar pra casa Pedir pra limpar Ou então pedir pra fritar ele aqui mesmo Pra você ir lá em cima lá Tá ok? Lagozinha muito bacana aqui E... A gente tá na onda... Sai da onda roxa, né? Não tá muito movimentado não Mas isso aqui Antes da pandemia Ficava lotado de... De gente Tem um senhor ali pescando ali Deixa eu bater um papinho com ele aqui Aí ó A bicazinha d'água Bacana E aí senhor? Pode chegar um pouquinho aqui? Tudo bem? Aqui... Essa é outra lagoa aqui, né? Aqui tem o que? Só tilápia? Ah, ok Tá ruim hoje? Por quê? Oi? Aumentando um pouco, fica ruim Ah, fica ruim, né? Mas tilápia aqui tem o que? Mais ou menos... Chega aqui, um quilo? Ah, tem Chega, né? Um quilo, por 60 anos É isso aí Valeu Abraço senhor Valeu Tchau Aí pessoal Agora chegando aqui a... A nossa... A nossa porção Vamos ver lá Filé 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 de tilápia, né? Isso Filé de tilápia Batata Batatinha Isso aqui é uma coisa que a gente pediu, né? Mas tem muita... Dentro do cardápio tem muitas coisas, né? Sim Que variam E esse filé aqui é o... Tem a outra aposta, né? Aposta Mas olha aí gente Que bacana e bonito Aí daqui a pouquinho a gente vai mostrar também Você falou com a gente A lojinha de artesanato que vocês tem aqui, né? Posso filmar você um pouquinho? Não, né? Pode? Qual o seu nome? Jéssica Jéssica Daqui a pouquinho a gente vai lá Tá bom, Jéssica? Ok, valeu Aí pessoal Voltando agora aqui na... No Pesca e Pag Bela Vista Tem uma coisa muito bacana A gente tá aqui com a Jéssica E a Jéssica Beleza? Joia, beleza Joia, de novo, né? De novo É... Essa lojinha aqui E como que funciona a lojinha? Ela... São artesanatos produzidos pelo pessoal daqui mesmo Isso, é Aí seria... Mãe e filhos Mãe e filhos, né? Isso, é Da família Tá tudo em família então Tudo em família O que a gente tem pra mostrar aqui? Tem um... Aqui tem um caminho de mesa Caminho de mesa Feito pela Ivani Aham Para os meninos Aqui é joguinho americano Uhum Feito pra Dona Ieda A mãe A mãe do Edvaldo Do Edvaldo E isso aqui E o kit de maternidade E ele é... A gente aceita comendo E o pessoal também Pode fazer também E pinturas E as pinturas São feitas por quem? Ela é Liz Elis é a irmã do Edvaldo Do Dona Tem uma bacana aqui do cavalo aqui Quero mostrar pra vocês também Os dois cavalos aqui Muito bacana Durante a pandemia A lojinha não tá funcionando ainda direito, né Jéssica? Mas... Se Deus quiser vai voltar ainda, né? Vamos Se as coisas melhorarem Tá bom? Então, beleza A gente volta depois Um abraço Tchau Obrigada Agora tá aqui na finalização do nosso... Da nossa visita, né? Ao canal do... Canal não Ao Pesqueparque Bela Vista E tá aqui com o Edvaldo O Edvaldo, te agradeço muito pela oportunidade A gente tá mostrando, né? A gente veio lá de Santa Bárbara A gente mostrou a estrada Mostrou os pontos turísticos Distrito de Sumidouro, de Brumal Mostrou uma serra E finalizamos aqui No Pesqueparque Bela Vista Que é um ponto, né? Da rodovia Que o pessoal para A hora que tá indo pro Caraça Depois a hora que tá voltando Pra tomar uma cervejinha Comer um peixe Aí eu te agradeço a visita Tá ok? Eu te agradeço Tá bom? Então valeu Muito obrigado, Edvaldo Obrigado, tchau Falou